Informação na íntegra, saiba quanto o menino do Imbu faturou no evento da Betzord. Canal do Regnaia com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, todo mundo sabe que o Cremozinho indicou o menino do Imbu pra participar do evento da Betzord, né mano? O evento chamou o Carnazord e mano, o evento fez muita gente ganhar muito dinheiro. Bom, a galera ficou em dúvida aí né, será que o menino do Imbu ganhou dinheiro com o Betzord? Será que não ganhou? Porque o primeiro lançamento costuma ser um pouquinho fraco, mas mano, eu tenho a informação na íntegra de quanto o menino do Imbu faturou com o Betzord. Mas se quiser saber sobre isso daí, assiste esse vídeo até o final, demorou? Pessoal, é o seguinte, o canal do Regnaia está fechadão com a Barato Suplementos. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, não tem outro lugar, é na Barato Suplementos, o link tá na descrição. Estamos fechados também aí com a G16 Universidade do Tiro. E mano, se você quiser crescer fora do normal, For Life é o canal, beleza? Galera, é o seguinte, vou colocar pra vocês agora aí no último vídeo. Tem pouco do último vídeo que o menino do Imbu postou no canal, né? Falando que ele vai ter que começar a monetizar fora do YouTube, que não tá dando, mano, realmente ali as visualizações caíram muito, né? E ele tá meio chateado, tá ligado? Eu vou colocar pra vocês. Mas pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui deu muito trabalho pra gente conseguir pegar as informações. Então deixa o like aqui pra fortalecer a gente, né mano? Meio segundinho, deixa o like que fortalece o meu trampo e se inscreve no canal pra você sempre ficar por dentro dessas informações aí em primeira mão, beleza? Bom, vou colocar o trecho do vídeo pra vocês. E aí, nem foi o que aqui em cima nós vinha mesmo? Só andar. Tiro sem bote, sem nada. Ei, aqui é terra que ninguém pisa, mano. É mesmo? Vocês estão lá, ei, negu. Aqui é terra que ninguém pisa, mano. Vinha me explorar aqui e mostrar um pouco pra vocês de conta negra. Olha que lugar bonito aqui de cima. Não tinha visto, vindo aí, não. Vai lá, porra, vai lá, que é bonito. É, e os prédiosão grandão ali também. Tá ligado, amigo Rio? Família, eu vou desculpando, não trazer muito conteúdo pra vocês. Eu, enfim, vou monetizar um pouco fora do YouTube. Minhas visões caíram muito, dá muito bem no canal dos meninos aqui. E eu vou ajudar no canal dos meninos, com mim mais. Meu canal não tá dando bom mais, mas não vou parar não. Você não vai parar. Vou não, vou vir com os conteúdos bem diferentes pra vocês aí. Eu dei uma palavra porque eu tô estudando a plataforma, estudando uns conteúdos que eu vou voltar aí. Bom, galera, é o seguinte, mano. Lá no evento, o menino do Imbu se divertiu bastante, mano. Ele encontrou vários influenciadores. Ele tava bem ansioso no caminho, tá ligado? Ele postou até um vídeo no canal dele, que é esse vídeo que tá passando aí na tela. Mostrando a ansiedade de ir até lá, de chegar no evento. E ele se envolveu com bastante influenciador famoso lá. Vou colocar pra vocês aí. Eu tô indo, família. Vai ser muito divertido, vai ser muito massa. Vou gravar de take-take pra vocês, takezinho. Entrando no aeroporto, subindo no avião, chegando em Camaçari. Eu não sei se eu vou soltar esse vídeo hoje ou amanhã, mas creio que hoje, 6 horas, que eu vou chegar umas 2 horas em Camaçari. Tô chegando 2 horas, né? Vocês vão ver esse vídeo de 6 horas, que eu vou soltar 6, em nome de Jesus, já dá certo. Mas se eu não soltar esse horário de 6, falando agora, vai ser de 9. Mas, enfim, estamos chegando no aeroporto. Vai ter marcha. Vai ser um evento, vai ter muitos influenciadores. Vai ter cremosinho, vai ter o cago, o pepapig, vai ter o cabisbaixo. Vai ter um monte lá, o orlandinho, o pessoal. Hoje vamos gerar, né? Vamos gerar hoje? Tô pronto. Tá pronto também? Sempre. Vou tomar a cachaça que você é a cachaça. Não fica a bebo de você. A cachaça pra ver água. E alguma cachaça pra ver nem de cedo. Mas é pra frente. Acompanha aí, juntamos na Betis Hortes. Carnazorde, Beto. Carnazorde? Carnazorde, cara. É, foi meu. A naval da Betis Hortes. Pronto pra fazer pra você ganhar dinheiro, viu? O negócio tá gerando. Cês tão entendendo, não. Aí tem João Gomes, motura. Que rio. Ui. Você está ficando, vai? Você quer? Quer. Gostou de eu, foi? Gostei. Não, desculpa. Tem que ir devagar, tem que ir num papo, conversar. Não tem negócio de ir devagar, não, num papo, não. É logo direto. É, você manda a conta bancária, assim que eu dou um... Ela quer pagar eu, já. Eu disse que eu vou dar uma metadada à minha comissão aí. Aí, ó. Tá vendo? Eu topo. Eu topo. Outro chapéu eu vou pegar Matheus. Vamos conversar depois. Tropa, é o seguinte. Se quiser acompanhar a festa todinha, Kevinho, João Gomes, a festa todinha. Então, meu papo, já estamos aqui. Só lazer na Carnazorde. É só clicar no link no Telegram aqui. Vai sair tudo lá, viu? Vou sumir aqui. Vai sair tudo no Telegram. Rapaz, olha o que eu encontro por aqui, ó. Menino do Imbu. Aí, junto com o Matheus e o Ule. Não, patrão. Não tô entendendo nada desses dois aqui juntos, véi. Bom, galera, vamos lá, mano. Em primeira mão, hein, mano. Menino do Imbu, nesse primeiro lançamento aí da Betzord, mano. Ele faturou 60 mil reais, mano. 60 mil reais no primeiro lançamento aí do Betzord. Betzord, mano, é muita grana, muita grana pra quem tá começando agora, né? Tá certo que o Imbu já é um influenciador de um milhão, né, mano? Ele já tem que ganhar nessa base mesmo, tá ligado? Mas por ter sido o primeiro lançamento, ele não ter muita experiência, né? Eu vi que ele não chegou a fazer algumas operações ali e tal. Tá aprendendo. Já fazer um lançamento alto assim, mano. Cê é louco. É brabo demais. Inclusive, pessoal, pra fortalecer o Imbu aí, vou deixar até o link dele do Betzord aqui na descrição, tá ligado? Quem não fez aquisição aí e acreditar no projeto, dá uma moral pro Imbu. O link tá na descrição aí, beleza? Mas esse foi o valor, mano. 60 mil reais. Aqui no canal do Reddit, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo, né, mano? Eu acho que é válido, né, mano? Acho que tudo que você puder fazer aí pra prosperar, pra crescer na vida de forma honesta, é válido. Eu torço aí pelo Imbu e espero que ele ganhe muito dinheiro aí, que seja cada vez mais feliz, né, pessoal? Comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Tanto sobre o Betzord, né, tanto sobre essa questão do YouTube do menino do Imbu aí. Vocês acham que realmente ele tem que começar a procurar novas fontes de renda, mano? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal, que é muito importante, demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.